Esta Vaneira O Anjico se mistura Com o odor de figueirinha no palheiro Quando a fumaça do Anjico se mistura Com o odor de figueirinha no palheiro 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 Com o odor de figueira no palheiro E nessa noite ensine o pingo E eu sei que vou chegar Pra beijar minha mãe, velha, minha Aprenda e os meus piar E vou cantar com o jornal do grupo Na sombra de uma piqueira Tão distante da campanha Não posso mais aguentar Eu vou rever os meus amigos Tomar um fraco lá na venda Quando ela salva-me embora Eu tô voltando e é pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida É aqui o meu lugar Das coisas simples da vida Um gaúcho nunca esquece Quando estou longe do campo Esse meu peito adece Hoje eu vou pra querência Minha terra abençoada Exorce a alegria E mudece as minhas mágoas Quando eu chego até a porteira E a família dela está É então grita bem alto Tô voltando e é pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida É aqui o meu lugar Que beleza, que beleza meu Brasil Hoje o programa Cheiro de Galpão está pra lá Mas pra lá de especial, tia Hoje nada mais, nada menos Do que Sandro Coelho e seu grupo Estão aí juntamente conosco Fazendo esta festa gaúcha Esta festa pra lá de bagual Sandro, nos fale um pouco De como está a caminhada Como está a agenda Alegria a nós do programa Cheiro de Galpão Poder estar recebendo hoje vocês Aqui em Francisco Beltrão Fique à vontade, irmão Pedro, em primeiro lugar É motivo de muita alegria Pra gente poder fazer parte Desse programa Onde tantos e tantos artistas Do nosso Rio Grande do Sul Já passaram, né? E vem passando E pra gente é motivo de muita alegria Mesmo a gente que está Com esse trabalho Todo voltado pro sul do Brasil agora Graças a Deus, né? E a gente poder estar aqui Pra mostrar um pouco Desse trabalho que a gente vem fazendo De músicas que eu tive a felicidade De compor Inclusive essa que a gente tocou Estou voltando pra ficar Junto com os meus parceiros lá Da antiga Do Tia Garotos A gente vai poder mostrar Algumas das músicas Que eu tive a felicidade De compor da época Que fizeram muito sucesso Junto contigo aqui Nesse programa maravilhoso E pra nós é Muita, muita, muita Mas muita alegria Poder estar compartilhando Porque hoje o programa Cheiro de Galpão É um programa que Abrange todo o nosso Brasil E fora do Brasil também Então estamos em Inúmeros países aí fora Via YouTube A moçada está junto Compartilhando Curtindo Mandando mensagem Temos nossos amigos De São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais E por aí se vai Tantos lugares Onde este programa Está chegando E nós poder estar aqui Trazendo a raiz Do nosso Rio Grande Pra este povo É espetacular É espetacular demais É verdade A gente tem muitos irmãos Perdidos por esse Brasil Afora, né? A gauchada É espalhada por tudo Que é lado, né, Tia? É verdade O gaúcho tem a fama De ser desbravador E isso é muito bom Porque a gente leva A nossa cultura Além fronteiras, né, Tia? É verdade Tem gaúcho espalhado Por esse Brasil inteiro E fora do Brasil Paraguai ali Entrando Paraguai Tem muitos gaúchos Que se instalou por ali E dois, três A gente está tocando Pra eles, né? E coisa boa Tocar na região do Paraguai Tive a felicidade De tocar alguns eventos Por lá também A gauchada lá Está em peso As comunidades gaúchas É incrível O respeito E a forma como Eles levam também O tradicionalismo, né, Tia? Santa Rita, Santa Rosa Oh, lugares especiais De primeira Tia, vamos aproveitar Que nós já estamos Nesse clima gostoso Desse pessoal todo Que está pra fora Vamos mandar uma moda Então Daquelas bem caprichadas Que tu tem E aí um vasto repertório E a gente sabe disso Vamos lá Nós gravamos em 2020 Uma música que ela recebeu O prêmio de melhor música do ano Eu tive a felicidade de gravar Aí fiz dois convites Muito Especiais Que foi o João Luiz Corrêa E a banda Rainha Musical E a banda Rainha Musical Cantaram comigo A música que ganhou o prêmio De melhor música do ano Chamada Que saudade Que eu tô de um bailão Mas que saudade Que eu tô de um bailão Mas que saudade Que eu tô de um bailão Mas que saudade Que eu tô de um bailão Esse cantador Não tem mais festa Não tem mais baile Pararam com tudo Que eu tô de um bailão Mas que saudade Que eu tô de um bailão Mas que saudade Que eu tô de um bailão E uma sala cheia Dançando o badeiro E o povo vermelho De copo na mão Essa quarentena Tá de mal comigo O truque castigo Esse cantador Não tem mais festa Não tem mais baile Pararam com tudo Calaram o cantor Mas que saudade Daquelas festanças Ao som de um caitaço Enche o coração Eu não tô cansado Nessa tal de live Eu quero é ter gente Dançar no bailão Mas que saudade Que eu tô de um bailão Mas que saudade Que eu tô de um bailão E uma sala cheia Dançando o badeiro E o povo vermelho De copo na mão Mas que saudade Que eu tô de um bailão Mas que saudade Que eu tô de um bailão E uma sala cheia Dançando o badeiro E o povo vermelho De copo na mão Mas que saudade que eu tô de um bailão Mas que saudade que eu tô de um bailão Com uma sala cheia, dançando maneiro E o povo fervendo de copo na mão Mas que saudade que eu tô de um bailão Mas que saudade que eu tô de um bailão Com uma sala cheia, dançando maneiro E o povo fervendo de copo na mão E aquele balanço do lado da mão É que o senhor é lindo Farmácia do povo A farmácia que tem os melhores preços As melhores ofertas É farmácia popular Tem atendimento personalizado Farmácia do povo Uma sempre perto de você Na do bairro Vila Nova Tem loja de conveniência Fone 3523 4724 Em Francisco Beltrán Buenas meus amigos Hoje o programa Cheiro de Galpão Está trazendo uma novidade Pra lá de especial Você que está pensando em reformar Construir ou montar o seu galpão E está precisando Um forno a lenha sob medida Montar o seu jipão E até mesmo suporte de espeto em inox Para sua churrasqueira Chame Fornos Vicari Converse com o nosso amigo César E lá, além de você encontrar Fornos de qualidade Também você encontra Chapas de ferro fundido E a nova tendência do momento Que é chapas vitrocerâmica E também todos os acessórios Para o seu jipão E olha só Fica em Pato Branco Isso mesmo Eles entregam para todo o Brasil Então ligue para Fornos Vicari E lá você vai estar fechando O melhor negócio Porque lá é certeza De preço bom Você vai ter qualidade E garantia Garantia com muita excelência Este tem o carimbo Do programa Cheiro de Galpão Cheiro de Galpão É tempo de abrir espaço Para a cooperação Somos uma instituição financeira Cooperativa Que abre novas possibilidades Para você cuidar do seu dinheiro De um jeito mais sustentável E colaborativo Nossa relação com você É mais próxima e humana É uma relação ganha-ganha De parceria Criamos um ciclo Que gera impacto positivo Porque reinvestimos os recursos Nas regiões onde atuamos Abra sua conta E vamos crescer juntos Ainda gauchada amiga Estamos chegando De bota e bombaste Batendo os garrão no chão E hoje o programa Cheiro de Galpão Vem visitar a KM Pneus E hoje tem promoção moçada Promoção sim Você que tem seu automóvel Com aro 16 Presta atenção Tem promoção E é pneu De tudo que é marca E marca conceituada Temos aí Olha só Pirelli Michelin Dunlop Firestone Na linha de importados Também Venha fazer o melhor negócio Porque é promoção garantida Um forte abraço Cheiro Ué, nós vamos aqui voltando Nesta festa gaúcha Que está pra lá De espetacular Sandro, nos fale uma coisa O povo está muito curioso Querendo saber aí Como está a movimentação A gente sabe que Já estamos quase aí Voltando à normalidade Dos eventos Dos fandangos Dos shows E muita gente Nós, inclusive Estamos nessa sede De voltar para os palcos Para levar o que a gente sabe De melhor Que é a música É verdade Como está Você e seu grupo Neste movimento Nesta preparação Porque eu estive fazendo Uma pesquisa E eu vi que a agenda De vocês Está bonita De ver Graças a Deus A gente que ficou aí Praticamente Um ano parado Parado E aí dos outros seis meses De vez em quando Eu tocava um pouco Daí parava Em função De protocolos Enfim Mas graças a Deus A partir do mês de setembro A coisa vem caminhando E eu acredito Que com a graça de Deus Sempre com muita fé em Deus E agora o troço Vai encaminhar E vai andar A gente No mês de setembro Nós fizemos 24 shows Nesse mês de outubro Serão 27 Então estamos correndo Mas que notícia ruim Temos que correr Para buscar uma atrasada Como o programa Cheiro de Galpão Ele abrange Muitos estados E países fora A gente sabe Que teve temas De músicas E novelas A gente gosta De fazer Às vezes um pouco No improviso E pedir Aproveitar que o artista Está presente E saciar a sede De quem está No outro lado Tu teria alguma coisa Algum popurri Alguma coisa Para brindar esse povo Para matar essa saudade Desses temas Que rolaram em novelas Claro Que nem eu falei Eu tive a felicidade De compor algumas músicas E aí Da onde eu vim Da onde eu vim Eu sou do interior De Santa Catarina E do nada Anos depois Eu me pego Me assistindo Cantando uma música Numa novela da Globo Foi realmente emocionante E ainda Uma música minha Que eu tive a felicidade De compor E depois dela Abriram portas Para virem outras Quatro músicas Novelas da Globo E a gente vai tocar Então Para esse povo Ficar sabendo Vamos matar a saudade Quem não lembra Dessa aqui Cachorro perigo Safagariose Segura, virem! Tô sempre pra trás De um lavo de saia Também adoro Cair na granda Eu sou assim Eu sou assim Confistador Muito apaixonado Quero sempre O amor Lendo meu lado Só pra mim Só pra mim Eu Só não sou de ninguém Só como um passarinho Livre eu vivo voando De ninho em ninho Cachorro perigo Safagariose Eu tô pra te dar Amor Eu tô pra você Amor Cachorro perigo Safagariose Eu tô pra te dar Amor Aí ó Vem dar um fá maior Aí Vão matar a saudade Essa aqui ó Essa aqui foi logo Após a novela Avenida Brasil Entrou a Salve Jorge E a gente foi Com outra música direta Que também é uma música minha Que diz o seguinte Assim ó Hoje no barraco Vai rolar bobagem Na minha cabeça Tá passando sacanagem Hoje no barraco Quero uma pessoa Pra passar A noite só fazendo Coisa boa Coisa boa Coisa boa Passar A noite só fazendo Coisa boa Hoje no barraco Vai rolar bobagem Na minha cabeça Tá passando sacanagem Hoje no barraco Quero uma pessoa Pra passar A noite só fazendo Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Passar A noite só fazendo Coisa boa Já botei no gelo Muita cerveja Hoje eu vou tomar Os gole E assim se Vai uma galera Pra gente dançar Se o barraco não cair A coisa vai esquentar Acho que vai rolar E tudo um pouco No meio da madrugada E daí em diante Ninguém De ninguém Todo mundo se pegando E eu vou pegar também Vou ter no barraco Vai rolar bobagem Minha cabeça Tá passando sacanagem Tira o barraco Quero uma pessoa Pra passar A noite só fazendo Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Saratões só fazendo Coisa boa E você que está chegando na sua sala agora e perguntando Meu Deus que festa é essa É o programa Cheiro de Galpão Que hoje está com Sandro Coelho e todo o seu time aqui Trazendo esta alegria Que com certeza Eu que estou aqui do lado Já estou contagiado Calcule vocês do outro lado aí Tchê Que festa baguala Que festa buena E Sandro Que alegria poder ver um grupo É nesse pique que tu está trazendo aí E poder ver pessoas aí Sabendo que tu traz Como tu mesmo falou Tu vem da região de Santa Catarina Temos aqui uma galera da Serra Temos os nossos irmãos da Bahia Que alegria E isso só mostra que o sul do nosso Brasil É um lugar que abraça Que recebe Que troca informações A gente tem que dar os parabéns Quando a gente vê que a coisa é forte É firme E poder estar junto Vendo isso aqui tudo Ao vivo e a cores Para a gente só soma Então para esse povo Vamos mandar mais alguma coisa buena aí Vamos lá Nós gravamos e lançamos No mês de agosto Uma música institucional Que é O mês de agosto é o mês lilás Como a gente tem o outubro rosa É o agosto lilás Que é tudo contra a violência à mulher E aí a gente regravou um clássico Da música gaúcha Do saudoso Leonardo Homenageando Que é o Morotianão Vamos lá Um bugio que grita no mato Quero chumbo desuditado Ouvi um cuero alargado Gritando em uma canção Que as regras Para o ser humano É a mesma dos animais Que trata que nem baguais Maneando pata-simão De certo é um desses cuero De certo é um desses cuero Criado pelas barrancas Banunciador de potrancas Sem preio do linguajar Não aprendeu que o gaúcho Não faz da preta o capacho E que os deveres de um macho É proteger e amar Morote anão Respeito sim Mulher é tudo Vida e amor Quem não gostar Que fique assim Grosso, machista e barranqueador Morote anão Respeito sim Mulher é tudo Vida e amor Quem não gostar Que fique assim Grosso, machista e barranqueador Em vez de usar o peleiro Use o arreio ternura Em nascer pela cintura Jogue fora o maniador Só que este bicho do rato Criado pelas macegas Pode tratar como égua Que nos dá vida Vida e amor Que certo é um deles Isso era Criado pelas barrancas Banunciador de potrancas Sem preio do linguajar Não aprendeu que o gaúcho Não faz da preta o capacho Os deveres de um macho É proteger e amar Morote anão Respeito sim Mulher é tudo Vida e amor Quem não gostar Que fique assim Grosso, machista e barranqueador Morote anão Respeito sim Mulher é tudo Vida e amor Quem não gostar Que fique assim Grosso, machista e barranqueador Morote anão Respeito sim Mulher é tudo Vida e amor Quem não gostar Que fique assim Grosso, machista e barranqueador Mês de aniversário Mês de aniversário 20 anos realizando sonhos Tudo em 12 vezes E aquela entrega Gratuita e imediata Vem pra Baixe Buenas amigos Hoje estamos aqui visitando Nosso amigo Charles Com a auto mecânica Charles Você que tem o seu carro Que quer dar um trato Vai pegar a estrada Deseja fazer uma revisão Chega junto aqui com o nosso amigo Charles Conversa com ele Que eles vão estar fazendo aquela revisão E deixando o seu carro Nos trinques Mecânica Charles Aqui você tem o bom atendimento Você tem qualidade no serviço E garantia Garantia de preço bom E justo para o seu bolso Seu carro merece Nosso forte abraço Quero mandar um abraço todo especial Aos nossos amigos do Rei da Carne É, essa moçada aí Que está nos servindo hoje E você quer comprar uma carne De qualidade, de excelência Chegue no Rei da Carne Aqui em Francisco Beltrão E vai ser muito bem servido A nossa já está lá O fogo já está sendo ajeitado Para logo mais a gente Passar para o canto E engraxar o bigode Que vai ser barragual Na primeira, né Che? E eu esqueci do telefone, né? Mande lá, Sandro O telefone é 519-8410-1313 519-8410-1313 E você vai falar com o Lauro E sempre bom ressaltar Que a agenda aí Está quase, né? Se findando aí as datas Então vamos correr para esse ano ainda, né? Para esse ano, hein? Graças a Deus Está bem corrido Graças a Deus Coisa fina por demais Tchê Vamos mandar uma música agora Para aquela moçada De São Paulo Que está em peso Com o programa Cheiro de Galpão E a gente sabe Que o teu nome é muito forte Na região de São Paulo Então manda uma música Baguala para essa gente Que está esperando lá Mais uma que eu tive a felicidade De compor junto com o meu parceiro Regis Marques Me criei meio largado Assim Meio tipo bicho O meu levo Doibado de quem quer dançar Cheguei bem louco O Guaia que é recheada Mira a madrugada É minha vocação Vou me esmaiando No meio da sala Com a China mais linda Lá do meu rincão Já já começa o namoro Do bailado Da bandeira Daquela noite De longueira É o de amor Do coração Do alto velho Lampião Dando brilho Da beleza Minha bandeira Da certeza De casório No galpão Já já começa o namoro Do bailado Da bandeira Daquela noite De longueira É o de amor Do coração Do alto velho Lampião Dando brilho Pra beleza Da bandeira Da certeza De casório Do galpão Fui criado Tipo bicho Grudado E com carrapejo Imagina Que em maneira Sou do lobo Do cabalo Fui o de gana Que a outra Morocho Uma gaseira Mas se atira Dá carinho De beijo Pro pico Manzinho Já carrega O meu ruxo Nos meus braços Eu nem beijo E não vou dormir Sozinho Fui criado Tipo bicho Grudado E com carrapejo Me gira Que em maneira Sou do lobo Do cabalo Se o cunho De nome É caro Pra morra Acho uma gaseira Mas se a China Dá carinho Deixa o grupo Do pico Pico manzinho Já carrego Pro meu ruxo No meu traço Eu nem beijo E não vou dormir Sozinho Já já começa o namoro O baileiro da bandeira Aquela noite Dando brilho Dando brilho Pra beleza É uma bandeira Da certeza Tem casório No galmão Foi criado Tipo bicho Grudado E com carrapejo Me gira Que em maneira Todo lobo Do cabalo Se fui E o de nome É caro Pra morra Chubagazeira Mas se a China Dá carinho Deixa o grupo Pico manzinho Já carrego Pro meu ruxo No meu traço Se eu engancho E não vou dormir Sozinho Foi criado Tipo bicho Grudado E com carrapejo Me gira Que em maneira Sou do lobo Do cabalo E o de nome É caro Pra morra Chubagazeira Mas se a China Dá carinho Deixa o grupo Pico manzinho Já carrego Pro meu ruxo No meu traço Se eu engancho E não vou dormir Sozinho E o programa Cheiro de Galpão É isso É muita alegria Que contagia Todos que fazem parte Desta festa Bueno Uma barbaridade E o programa Leva Muita música A família brasileira A toda aquela gauchada Que está espalhada Por todo esse nosso Brasil Grande de Deus Que estão fora do Brasil Nossos amigos da Itália Nossos amigos do Paraguai E enfim Toda essa região Vamos também aproveitar E mandar um abraço Pro Mato Grosso Lá pro nosso amigo Libório É esse grande amigo Que está sempre presente O seu Adão O seu João Essa moçada Que está sempre junto Mandando recadinho Que estão juntos No programa Cheiro de Galpão Tchê O que é que tu pode nos brindar mais aí Sandro? Vamos lá Vamos cantar A nossa música nova É a música que eu falei A Mulher Agro A nossa nova música E você pode curtir lá No Youtube Nas nossas redes sociais Um clipe que ficou maravilhoso Uma música especial Para a mulherada Do rodeio do cavalo Da festa Da mulher poderosa Das mulheres em geral Então vamos lá? Bora! É de tirar o chapéu Quando ela passa Toda empoderada Ai, ai, ai Quase nem gosta Que a porta chega Tá gasta Ai, ai, ai É de invejar O jeito que ela Larga o laço Com o olhar De quem diz Eu não falo Eu faço Essa mulher é agro É meio bruto Eu não queria Me apegar E cair do cavalo Essa mulher é agro É meio bruto O beijo dela Gruda mais que arame Parfado Essa mulher é agro É meio bruto Eu não queria Me apegar E cair do cavalo Essa mulher é agro É meio bruto O beijo dela Gruda mais que arame Parfado E ainda faz De um jeito Que deixa O sujeito Acapado É de tirar o chapéu Quando ela passa Toda empoderada Ai, ai, ai Quase nem gosta Que a porta Chega Tá gasta Ai, ai, ai É de invejar O jeito que ela Larga o laço Com o olhar De quem diz Eu não falo Eu faço Essa mulher é agro É meio bruto Eu não queria Me apegar E cair do cavalo Essa mulher é agro É meio bruto O beijo dela Gruda mais que arame Parfado Essa mulher é agro É meio bruto Eu não queria Me apegar E cair do cavalo Essa mulher é agro É meio bruto O beijo dela Gruda mais que arame Parfado E ainda faz De um jeito Que deixa O sujeito Acapado Essa mulher é agro É meio bruto Eu não queria Me apegar E cair do cavalo Essa mulher é agro É meio bruto O beijo dela Gruda mais que arame Parfado Essa mulher é agro É meio bruto Eu não queria Me apegar E cair do cavalo Essa mulher é agro É meio bruto O beijo dela Gruda mais que arame Parfado E ainda faz De um jeito Que deixa O sujeito Acapado Que coisa mais linda No mês de outubro A mulher sendo homenageada A mulher hoje está em pauta Já foi a segunda música falando Destas pessoas Eu sempre digo A mulherada Vai dominar Já está dominando o mundo É verdade Então nosso carinho Nosso abraço todo especial A todas as mulheres Desse nosso Brasil grande E Tchê Não vamos ficar De muita prosa Porque o bailão Velho está armado Aqui Está bonito Uma barbaridade Toque mais uma moda Para nós aí Tchê Estamos lançando daqui Uns 20 dias Um disco Com 15 músicas 13 músicas inéditas E duas regravações Uma é o Amor o Tchanão E outra é um Tchamamé Que eu gravei lá em 96 Chamado Temporal Que pedem muito Até hoje nos bairros E essa música Que a gente vai tocar agora É uma das músicas inéditas Que vai sair Nesse trabalho Que logo logo Vai chegar até você aí A música que chama-se Coração Velho Campeiro Bora A cidade grande tem suas virtudes Tem tudo na mão Na hora que quiser Os parceiros vivem De um lado pro outro Não pensam na vida Só penso em rolé Embarquei um pouco Em toda essa loucura Mas não sou assim Eu penso o dia inteiro Me criei no campo Com o perro do gato E aqui dentro bate O coração Velho Campeiro Hoje troquei o beck Por costela assada Arguei da balada Pra dançar madeira Vendi o meu carro E comprei o cavalo Que é meu parceiro Pela vida inteira Hoje troquei o beck Por costela assada Larguei da balada Pra dançar madeira Vendi o meu carro E comprei o cavalo Que é meu parceiro Pela vida inteira Hoje me conheço Por inteiro E sei que bate Aqui dentro Um coração Velho Campeiro A cidade grande Tem suas virtudes Tem tudo da mão Para quem quiser Os parceiros vivem De um lado pro outro Não pensam na vida Só penso em rolé Embarquei um pouco Em toda essa loucura Mas não sou assim Eu penso o dia inteiro Me criei no campo Com o perro do gato E aqui dentro bate Um coração Velho Campeiro Hoje troquei o beck Por costela assada Larguei da balada Pra dançar madeira Vendi o meu carro E comprei o cavalo Que é meu parceiro Pela vida inteira Hoje troquei o beck Por costela assada Larguei da balada Pra dançar madeira Vendi o meu carro E comprei o cavalo Que é meu parceiro Pela vida inteira Hoje troquei o beck Hoje troquei o beck Por costela assada Larguei da balada Pra dançar madeira Vendi o meu carro E comprei o cavalo Que é meu parceiro Pela vida inteira Hoje troquei o beck Por costela assada Larguei da balada Pra dançar madeira Vendi o meu carro E comprei o cavalo Que é meu parceiro Pela vida inteira Hoje me conheço Por inteiro E sei que bate aqui dentro Com o coração Velho Campeiro Vendi o meu rolo 爱 o meu coração Vendi o meu carro Vendi o meu coração Vendi o meu Gabriel Constraçar Ella Vendi o meu caminho Para dar boa E saiu um independence Basically 08 Farmácia do Povo, a farmácia que tem os melhores preços, as melhores ofertas. É farmácia popular, tem atendimento personalizado. Farmácia do Povo, uma sempre perto de você. Na do bairro Vila Nova, tem loja de conveniência. Fone 3523 4724 em Francisco, Bel. Boa noite, amigos! Hoje estamos aqui visitando o nosso amigo Charles com a automecânica Charles. Você que tem o seu carro, que quer dar um trato, vai pegar a estrada, deseja fazer uma revisão, chega junto aqui com o nosso amigo Charles, conversa com ele, que eles vão estar fazendo aquela revisão e deixando o seu carro nos trinques. Mecânica Charles, aqui você tem o bom atendimento, você tem qualidade no serviço e garantia. Garantia de preço bom e justo para o seu bolso. Seu carro merece! Nosso forte abraço, gente! É tempo de abrir espaço para a cooperação. Somos uma instituição financeira cooperativa que abre novas possibilidades para você cuidar do seu dinheiro de um jeito mais sustentável e colaborativo. Nossa relação com você é mais próxima e humana. É uma relação ganha-ganha, de parceria. Criamos um ciclo que gera impacto positivo porque reinvestimos os recursos nas regiões onde atuamos. Abra sua conta e vamos crescer juntos! Mês de aniversário, 20 anos realizando sonhos! Tudo em 12 vezes! E aquela entrega é gratuita e imediata! Vem pra Baixe! Do nosso Buenas, hoje estamos aqui fazendo uma visita toda especial à Brunisa. Brunisa que já tem 14 anos de mercado, levando o melhor do uniforme. E agora trazendo uma grande novidade. Você que tem seu time de futebol e ainda não tem o seu uniforme, olha só, vem pra Brunisa. A Brunisa vai personalizar o seu uniforme e deixar o seu time de futebol pronto para fazer aquele gol de primeira. Chega junto com a Brunisa porque é garantido e tem qualidade. Música 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 A saudade mandou avisar E a solidão vai enviar O meu coração que morre de paixão Por alguém que resolveu me abandonar A saudade mandou avisar E a solidão vai enviar O meu coração que morre de paixão Por alguém que resolveu me abandonar A saudade vai dizer pra solidão Deixar em paz o meu coração E seguir o meu caminho Felicidade Porque você me deixou Encontrando o esquerado da dor Apaixonado, peito machucado E sem carinho A saudade mandou avisar E a solidão vai enviar O meu coração que morre de paixão Por alguém que resolveu me abandonar A saudade, a saudade mandou avisar E a solidão vai enviar O meu coração que morre de paixão Por alguém que resolveu me abandonar O meu coração que morre de paixão Por alguém que resolveu me abandonar Eu o meu caminho do meu caminho Felicidade O meu caminho, felicidade Porque você me deixou Ficou tanto o esqueirado do amor Apaixonado, feito machucado E sem carinho A saudade mandou avisar E a solidão vai julgar O meu coração que morre de paixão Por alguém que resolveu me abandonar A saudade, a saudade mandou avisar E a solidão vai julgar O meu coração que morre de paixão Por alguém que resolveu me abandonar A saudade, a saudade mandou avisar E a solidão vai julgar O meu coração que morre de paixão Por alguém que resolveu me abandonar A saudade, a saudade mandou avisar E a solidão vai julgar O meu coração que morre de paixão Por alguém que resolveu me abandonar Oh, saudade, saudade dos bailão, saudade dos fandango, saudade das festas gaúchas. Tchê, faz alguns dias eu estive em Maceió e tive lá a alegria de conversar com alguns amigos e saber que eles acompanham o programa Cheiro de Galpão. Inclusive, mandaram um abraço todo especial para a nossa região sul e eu gostaria que tu enviasse uma música para essa moçada daquela região que é tão feliz, é tão contente, é tão alegre, eles transmitem uma coisa tão boa para a gente que dá vontade de ficar por lá. Então, deixo... É um povo alegre. É um povo muito alegre. Eles dão risada da própria, muitas vezes, da tristeza deles, eles levam isso na farra e deixa a gente muito contagiado, muito contagiado. Então, eu gostaria de homenagear esse povo hoje também, mandando aí uma música, sendo que Sandro Coelho é conhecido. Não tem aonde não é conhecido esse homem, né, tchê? Vamos lá, então. Não tem o sol, chega o dia. Eu gostaria de homenagear, vou pisando a relva, meu peito, né, qual a ansiedade? Meio meu pensamento, vão rolando imagens, lindas passagens da mocidade. Da Cacinha, lá da Serra Minha mãe querida, parceiro doces pra me esperar Ainda fiz criança só pra contar Seu filho hoje irá chegar Seu velho pai, no portão não sai Quantas novidades Quando enxergo a casa lá do estrandão Vejo os dois correndo a cena do mão Como é que vou voltar ao mesmo lugar E o sonho de todo poço me fez deixar Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade, pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade, pra minha terra eu voltei E o sol chega o dia Vou pisando a lelva, meu peito leva a uma ansiedade E o meu pensamento Ao rolando imagens e das passagens da cidade Da Cacinha, lá da Serra Minha mãe querida, parceiro doces pra me esperar Ainda fiz criança só pra contar Seu filho hoje irá chegar Seu velho pai, no portão não sai Quantas novidades Quando enxergo a casa lá do estrandão Vejo os dois correndo a cena do mão Como é que vou voltar ao mesmo lugar E o sonho de todo poço me fez deixar Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade, pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade, pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Ainda gauchada amiga, tamo chegando De bota e bombaste, batendo os garrão no chão E hoje o programa Cheiro de Galpão Vem visitar a KM Pneus E hoje tem promoção moçada Promoção sim, você que tem seu automóvel Com aro 16, presta atenção Tem promoção e é pneu De tudo que é marca e marca conceituada Temos aí, olha só Pirelli, Michelin, Dunlop, Firestone Na linha de importados também Venha fazer o melhor negócio Porque é promoção garantida Um forte abraço, chefe É tempo de abrir espaço para a cooperação Somos uma instituição financeira cooperativa Que abre novas possibilidades Para você cuidar do seu dinheiro De um jeito mais sustentável e colaborativo Nossa relação com você é mais próxima e humana É uma relação ganha-ganha, de parceria Criamos um ciclo que gera impacto positivo Porque reinvestimos os recursos Você que está pensando em reformar, construir ou montar o seu galpão E está precisando Um forno a lenha sob medida Montar o seu jipão E até mesmo suportes de espeto em inox para a sua churrasqueira Chame Fornos Vicari Converse com o nosso amigo César E lá, além de você encontrar fornos de qualidade Também você encontra chapas de ferro fundido E a nova tendência do momento Que é chapas vitrocerâmica E também todos os acessórios para o seu jipão E olha só, fica em pato branco Isso mesmo, eles entregam para todo o Brasil Então ligue para Fornos Vicari E lá você vai estar fechando o melhor negócio Porque lá é certeza de preço bom Você vai ter qualidade e garantia Garantia com muita excelência Este tem o carimbo do programa Cheiro de Galpão, Che Farmácia do Povo A farmácia que tem os melhores preços As melhores ofertas É farmácia popular Tem atendimento personalizado Farmácia do Povo Uma sempre perto de você Na do bairro Vila Nova Tem loja de conveniência Fone 3523 4724 Em Francisco Beltrán Subir no palco e não cantar essa música aqui É o encrenca Enque, né? Graças a Deus essa música Eu considero essa música a música da minha vida Essa música virou Essa música mudou A vida da gente na época E ela me acompanha até hoje Não existe um lugar que eu chegue Pra cantar que não me peça essa música A gente tem que tocar também aqui Vamos lá? Todos os dias na escola Quando eu via você Meu coração batia forte Nem sabia porquê Eu era apenas um menino Descobrindo a paixão Eu te olhava todo o tempo Nem sabia a razão Até que um dia Seus olhos olharam nos meus Sua mão Na minha mão tocou Primeiro beijo Me fez entender O que eu sentia Era amor Parecia um sonho Dentro de mim Era só felicidade Até que meu pai me falou Filho, nós vamos pra outra cidade Cresci Cresci Longe da minha linha Eu nunca esqueci A minha minha linha Ah, avisa que eu tô voltando Avisa que eu tô chegando Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo Ah, que saudade Da minha minha linha Que saudade Da minha linha Oh, oh, oh Que saudade Da minha linha E saudade Da minha linha É um carimbo, né, tia? Não tem como dizer que não Essa música... Como é que são as coisas? Tem músicas que a gente fica andando ao redor dela Na hora de compor e fica, fica, fica Música que às vezes demora uma semana Um mês pra gente terminar E tem umas que, bem Eu fiz essa melodia e eu digo Ah, gostei da melodia E eu tinha o tema também Na época E eu não era muito de escrever Eu era mais de fazer melodia E aí eu digo Para quem que eu mando essa música? Vou mandar para o fulano Não vai saber escrever da forma que eu estou querendo ouvir essa música Aí pensei nos dois ou três nomes E virei o violão Para cima assim Peguei o caderno Dez minutos E aí a gente fala que o músico Ele é agraciado por Deus Porque as coisas acontecem na hora certa E como tem que ser Então a gente só recebe E na hora chega Eu costumo dizer que quem compõe é isso A gente recebe E tem momentos que a gente está mais inspirado Com mais luz talvez Tive algumas músicas que eu compus Por exemplo, o Cachorro Perigoso A Menininha O Problema Meu E se eu bebo É, músicas que viraram sucesso O Problema Meu é o Hino dos Cachaceiros do Brasil inteiro Ô, moda boa É, muito boa Mas Tchê, eu acredito que se a gente ficar proseando aqui Nós vamos ter duas, três, quatro, cinco, seis horas de programa Porque está um programa gostoso por demais Está muito bueno É muita música boa É muita história E a gente poder estar ao lado de um grande artista Com um grande time Presenteando nós nesse dia com muita música Isso é espetacular demais E a gente quer aproveitar e sugar o quanto pode, né? Da informação Mas nós temos horário também a cumprir Sandro A gente do programa Cheiro de Galpão Francisco Beltrão O nosso Brasil inteiro está aqui E agradece Agradece a ti Ao teu trabalho A tudo que tu plantou Na nossa cultura gaúcha E vem plantando Porque a gente sabe que tem muita coisa boa aí E tem muitos Como aqui tu tem Seguidores Que estão seguindo o teu caminho E que bom quando a gente consegue seguir um espelho Que nos traz coisas boas Exemplos Eu sempre digo isso Então a gente do programa Cheiro de Galpão Nós aqui A família Cheiro de Galpão Este Brasil todo Só quer te agradecer Te agradecer por desde a primeira vez que foi chamado E você disse Não, estaremos aí para fazer o programa A gente ficou muito feliz E levar isso Para toda esta audiência Que hoje tem o programa Cheiro de Galpão É especial É especial por demais Grato Gratidão É a palavra que eu encontro Por nos dar o privilégio De estar podendo passar esse momento junto contigo Junto com a família Cheiro de Galpão Obrigado por nos darem a felicidade De poder estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho De poder contar um pouco das nossas histórias Poder cantar um pouco das nossas músicas Que seja o primeiro de muitos Com certeza Lembrando que então Estamos chegando na última moda Terminando aqui Nós já vamos passar ali para o lado do assador Que já está cheirando aqui Eu já estou começando a ficar meio tonto Desse cheiro de carne De vontade de pular para o outro lado E vamos mandar um abraço então Ao irmão Lá do rei da carne Né Essa moçada que tem aí A melhor carne da região Serve Aquela carne para churrasco Com excelência Precisou de carne Chega lá e faz o bric Com o homem Que é coisa de primeira Vem para a Beltrão E passa no rei da carne Mas enquanto a moçada não chega lá Nós ficamos por aqui Sandro Vamos finalizar Fica nas tuas mãos E Brasil Um abraço Cheiro Vamos desse jeito Mas que saudade Que eu estou de um bailão Vamos de novo E vamos de balanço Depois meu bonito Mais que saudade Que eu estou de um bailão Mais que saudade Que eu estou de um bailão E uma sala cheia Doçando o ladeiro E o povo bebendo De copo na mão Essa quarentena Dá de mal comigo O todo e castigo Esse cantador Não tem mais festa Não tem mais vai Pararão com tudo Calar o cantor Mas quanto a saudade Daquelas restanças Ao som de um gaitaço Enche o coração Eu já tô cansado Dessa tarde live Eu quero em mim De dançar no bailão Mas que saudade Que eu estou de um bailão Mas que saudade Que eu estou de um bailão E uma sala cheia Dançando Bateria o povo Bebendo de copo na mão Mas que saudade Que eu estou de um bailão Mas que saudade Que eu estou de um bailão Vem pra frente Loló Vamos valer o balanço Aquele Vamos lá Obrigado Cheiro legal E aí Legenda por Sônia Ruberti